Eu queria que você comentasse um pouquinho a situação do prédio lá no pavilhão de estilo Matarazzo, lá no Parque de Ibirapuera. Eu li alguma coisa que você tinha uma intenção de fazer uma grande reforma, climatizar. O prédio, certo, da Bienal de São Paulo é um prédio esplêndido, né? Ele é um prédio projetado pelo Niemeyer, tem um pavilhão lindo, ele tem uma escala adequada. Tem sempre essa coisa, a briga de arquitetura com arte contemporânea, né? Eu não tenho... E a arquitetura apaga as obras ou interfere na fruição? Acho que pelo contrário, se você for a Bienal de Veneza, certo, que ocupa espaços dispersos e edifícios mais históricos, a arquitetura interfere muito mais na mostra. O pavilhão, ele é de fato um pavilhão, ele tem um pé direito adequado, ele tem as dimensões adequadas, ele dá muita flexibilidade à curadoria, porque ele permite um arranjo arquitetônico da mostra dentro desse espaço de uma forma muito livre. Agora, o que acontece? Esse prédio foi construído há 50 anos atrás, certo? E o mundo evoluiu. Quando ele foi construído, ele não era necessário ter ibrante, não era necessário ter escada de incêndio, esses prédios não eram climatizados, certo? E passaram 50 anos, e a única coisa que ocorreu dentro desse prédio foram reformas pontuais, isoladas, para resolver problemas, né? Mas o prédio claramente ficou, vamos dizer, passado, né? Inadequado para as necessidades atuais. Ele precisa, então, passar por um processo de restauro e de readequação.